E aí galera, aqui é o Spider do canal Spider Game e hoje estarei jogando para vocês o game Soul Calibur Lost Swords. E bem, esse é um game aí daqueles games estilo free to play da Nankobandai. E eu vou testar ele para vocês para ver como que é. Eu já joguei um pouquinho dele, ou seja, eu criei um perfil aí já, criei um carinha e estou jogando aí. Eu vou editar os loads porque esse game tem muito, muito, muito load mesmo. É uma bosta, mas de boa. Bora lá então. Beleza. Aqui é a tela inicial do game. Jornadas, personagens, lojas, aliados, missões. Vamos dar uma olhada aqui. Tem um aliado aqui, uma solicitação de aliado. Cara, esse game tem muito, muito, muito loading. É uma bosta isso. Siegfried nível 3. E bem, eu já criei o meu personagem. Vocês vão ver ele. E se lembrando que Soul Calibur é um game de luta. Só que isso aqui traz alguns elementos de RPG. É um game bem, bem, eu achei bem legal assim o sistema de luto e tudo. A única coisa que é meio, meio ruim desse game é porque tem muito load mesmo, cara. De uma tela para outro tem load. Você vai passar uma luta para outro em load. É muito load mesmo e bem, é um game que também só pode ser jogado online. Não me enrolar muito, já vou entrar aqui logo em uma luta para vocês verem como é o game. O game é divertido, apesar de ter muito load. Vocês vão falar assim, cara, os caras só falam de load e spider, mas é foda, é load pra caramba. Toda hora o game está carregando. O game está tudo em português, o que é uma maravilha. E esse game trabalha com um sistema de pontuação para jogar. A maioria dos games free to play hoje em dia tem tantas rodadas que você pode jogar e depois tem que ficar recaregando. É a mesma coisa com o Ace Combat, que também é da Namco. Aqui com o Soul Calibur também é. Você gasta, no canto aí esquerdo, vocês vão ver uma barra marcada AP. Vocês gastam essa barra de AP toda vez que você entra em algum combate. Gasta 3, 4, 5 pontos. Aí você usa até zerar e depois vai recuperando. Eu vou jogar o segundo capítulo aqui. Vamos selecionar um parceiro. Selecionar esse aqui que está no nível 7. Para quem já conhece a franquia Soulcalibur Vai achar bem nostálgico isso Porque eu já joguei Soulcalibur em outras plataformas Joguei muito no Dreamcast Soulcalibur Soulcalibur sempre foi um game muito foda de luta O Clash de Metal rompe o silêncio da floresta Minha blanda está assustada Uma vez que eu sou um chineiro Um chineiro branco Perfecível Com o seu chineiro Com o seu chineiro Minha blanda está assustada Perfecível A última batalha, o que? No fogo do inferno, vamos nos encontrar novamente. Esse game também envolve muitos elementos de RPG. Ou seja, você ganha XP, você ganha arma, você pode turbinar a arma. Então, é bem assim mesmo. Estou no nível 2 e ainda falta um tantinho aí para eu poder passar para o nível 4. Agora ganhei uma camisa, então já não vou ser mais no descamisado. Enviu uma solicitação a Sofia? Não. Não é que eu sou antissocial não, é que... Ah! Como eu mando uma solicitação para todo mundo, também não vira. Lembrando, se alguém quiser me adicionar aí na PSN, o Nick Spider The King, eu vou deixar aí na descrição aí para quem tiver afim. Aí futuramente gravarei gameplays aí com os inscritos aí. Como... Na verdade tem poucos conhecidos no... Na PSN... Ainda não dá para fazer. Mas se você está jogando Soul Calibur aí... Bora lá! Vou colocar uns equipamentos novos aqui no meu carinha. Agora tem uma camisa para pôr. E tem esses bracelete. E tem esses bracelete. Estou todo verde, caralho. Estou precisando de jogador do Palmeiras, caramba! E aí... 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 Tô adaptando algumas coisas aí pra melhorar um pouco o desempenho. Vamos começar mais uma rodada aí agora. Vamos enfrentar mais uns inimigos. Vamos levar um aliado agora. E vamos derrubar todo mundo, né? Joguei o capítulo 3 aí do prólogo ainda. E quanto mais capítulos vão passando, mais AP é necessário pra poder jogar. Ou seja, vai chegar a capítulos que vão passar de 10, 15 AP. E vocês podem ver que o máximo ali que tem é 32. Então isso vai acabar dificultando bastante a jogar. Ou seja, vai jogar um pouco e vai ter que parar de recuperar esses AP. Ou simplesmente comprá-los com dinheiro real. O que não vira muito esquema. O Clash de Metal rompe o silêncio da floresta. Minha pedra está nervosa. Quero um sabor. Batalha 1. Brasileira. Brasileira. 2, luta! 3, luta! O que? O que? No, o que? O que? Nossa! Corretei até um... Corretei até as árvores. Não, mas eu não gostozinho, hein? Ok, vamos começar. Final de batalha. Vai ter você que jogar! Até às vezes eu animo a bater numa cachorra dessa hein! A sua habilidade na batalha é commendável. A minha habilidade é senhor Maika. Na batalha para armazostos. O que você está? O que você está? O que você está? Quer to dance with me? Final battle White O que você está? O que você está? O que você está? O que você está? Não! Não! Ei, não! Ei, não! Não esqueça esse nome Não esqueça esse nome